Bom dia, gente! Finalmente sexta-feira. Ai, que coisa boa! Coisa boa, o final de semana tá chegando. E agora é manhã cedinho, são... cedinho não, né? São 9 horas da manhã. Já fui pro crossfit, já tomei café, já me ajeitei, agora vou sair de casa, tenho médico. E o bom é que o médico é aqui pertinho, então eu posso ir caminhando. E não se preocupem que não tem nada de errado comigo, tá? É só consulta de rotina mesmo. E aí tem várias outras coisas nesse dia nosso de hoje e eu vou levar vocês comigo como sempre. Tá, e é isso, porque adivinhem, tô atrasada, pra variar. Acabei de chegar em casa do médico e aí só vou trocar de casaco porque tá muito frio e esse aqui não vai aguentar. E já vou sair de casa de novo. Quando tu liga pra clínica pra marcar tua consulta, a própria secretária te pergunta o que que tu precisa falar com o médico, qual é o problema que tu tem, pra poder entender quanto tempo de consulta tu vai precisar. Se vai ser 10 minutos, se vai ser 20 minutos. A minha consulta tava agendada pra 9h20. 9h21 o médico me chamou, 9h28 eu já tava saindo do consultório dele. Com todas as minhas dúvidas respondidas, com tudo que eu precisava, tudo certo. E agora é trocar de roupa mesmo e correr porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Tô de volta em casa e já vou sair de novo. Não me matem que eu não gravei onde eu fui antes. Eu fui no açougue porque amanhã a gente vai ter feijoada aqui em casa, daí eu fui comprar as carnes pro João usar, né, pra poder fazer a feijoada. E aí aproveitei e passei no mercado brasileiro que fica bem pertinho desse açougue que a gente vai. Comprei isso aqui, que é polvilho azedo, porque eu tô louca pra fazer pão de queijo. E comprei também isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que tá aqui no freezer. Assim, né? Massa de pastel. Do mercado, finalmente, Brasil. E aí ela fica congelada, então não tem perigo, assim, de estragar. E em breve faremos pastel aqui em casa. E o bom é que dá pra fazer na airfryer, não precisa fazer fritura. E agora, adivinhem, como eu falei, não adivinhem nada, porque eu já falei. Eu tô saindo de novo pra ir no mercado pra poder fazer o quê? O meu pão de queijo, tem que comprar os ingredientes. Cadê meu cartão? Ok, é isso aí tudo que precisa. Cartão e sacola, vamos lá. Melhor coisa que aconteceu foi terem aberto esse mercado aqui do lado de casa, esse mercadinho turco, que é do lado de casa, né, não preciso pedalar, não preciso até outra ilha pra ir no mercado. E tem várias coisinhas diferentes, coisas meio brasileiras no mercado turco. Então é ótimo. De volta em casa, e agora sim é pra ficar. Só vou sair de novo de noite. E eu comprei ali no mercado turco, dois tipos de queijo pra fazer o pão de queijo, comprei creme de leite também, e comprei pra amanhã o feijão. E se vocês moram aqui na Holanda e não encontram feijão nos mercados grandes, como Albert Heijn, Jumbo, etc, procurem em mercados turcos e de outras nacionalidades, mas especialmente turco, que vocês com certeza vão achar. Tem vários tipos de feijão, tem feijão branco, vermelho, preto. E a gente aqui em casa sempre faz o preto. E é isso, agora eu vou pegar uma receita no Instagram, que eu achei num perfil de uma mina que mora aqui na Holanda, inclusive. Ela fez essa receita super simples e que parece incrível de pão de queijo. E aí eu vou fazer agora, e tomara que fique bom, porque vai ser o meu almoço. E aí eu vou pegar uma receita no Instagram, 25 minutos se passaram, o pão de queijo tá pronto, eu já comi, e assim, tô frustrada porque não ficou bom. Um, eu esqueci o sal, então tá bem, mais ou menos, assim, e a textura dele ficou super diferente, super estranha. Das outras vezes que eu fiz pão de queijo, eu fiz com a massa pronta, então nunca ficou assim. Eu não sei o que eu fiz de errado, sinceramente não sei mesmo, porque eu segui a receita lá, mas a receita dela todo mundo faz, fica bom. Eu fiz, deu errado, então provavelmente o problema tá comigo. E aí eu também deixei as bolinhas muito perto, aí olha só o que aconteceu, deu uma grudada. Olha isso aqui, virou um bolo de pão de queijo. E por dentro a textura dele também não ficou de pão de queijo normal, sabe? Tá meio estranho, ó. Não sei, gente, o que que eu fiz? Mas tudo bem, né, gente? Receitas que não dão certo fazem parte da vida, eu não vou jogar aquilo lá fora, obviamente. Eu já comi uns quatro, por mais que não esteja incrível. E a gente vai comer até acabar, e aí na próxima receita eu espero que dê certo, porque eu queria muito comer um pão de queijo, assim, com gosto de pão de queijo, enfim. Agora eu vou trabalhar aqui um pouquinho, quer dizer, um pouquinho não, muito. Eu preciso editar o vídeo de hoje. E aí não tem muito glamour nisso aqui não, é só edição mesmo. E é um vídeo de bate-papo, então é uma edição mais tranquila, só tem que cortar e deixar acontecer. Porque nesse tipo de vídeo eu gosto de deixar ele bem natural, porque, enfim, é um bate-papo. Eu gosto que fique simples. Tem um motivo pra tu fazer aquela... Um motivo pra tu fazer aquela coisa. Olá! Mil horas depois, no dia seguinte, eu tô aqui de volta. E aí eu começo a falar no meio de todo mundo, aí todo mundo tem que parar de falar, só porque eu comecei a gravar meu vlog. Mas todo mundo diga olá, gurias e gurias. Olá, gurias e gurias. Olá, gurias e gurias. Eu acho que o Jordi deveria abrir todos os lugares. É, o Jordi deveria ser o oficial. Filma ele, vamos lá, vamos lá de novo. Olá, gurias e gurias. Ok, achamos um substituto pra mim. E estamos, assim, festivos, porque hoje a gente tá comemorando antecipadamente o aniversário desta pessoinha aqui, que é na semana que vem. E a gente não vai poder fazer na semana que vem, porque vamos estar em Portugal. Inicialmente ela estaria também, mas, enfim, ela não vai estar. Então, comemoramos hoje. E aí eu esqueci de filmar, mas por sorte, temos várias imagens. Dou parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicitas, anos querida. E agora, 27 desejos. Ah, 27. Vai, um pra cada ano, olha. Que bonitinho. Eu que fiz, hein? E agora nós estamos aqui como sempre. O que a gente faz depois que a gente come, que inclusive é o chefeijoada, e depois que acaba tudo, a gente fica aqui no chão. Aí, o que que é o passeio dos adultos? Qual é a nossa diversão? É vir no supermercado, né, gente? E a gente tá nesse mercado, fica aqui perto da nossa casa, da casa de nós três. E eu já mostrei ele pra vocês algumas vezes, mas sempre que eu venho aqui, fico mais impressionada do que eu já tinha ficado da última vez. Porque tem tanta coisa diferente, são umas coisas naturais, orgânicas e, enfim. Agora a gente chegou na hora que tá fechando. Então, lá atrás, que é a padaria, não tem quase nada. Mas, normalmente, são uns pães tão maravilhosos, imensos, assim, que dá vontade de levar tudo. E aí, do nada, a gente acha uma abóbora gigante. Sério, eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. E a parte mais legal daqui, é que eles têm essa parte de fora, porque aqui dentro do mercado também tem um restaurante. E essa arezinha é super legal, que o pessoal já tá aqui bem à vontade, ó. E é bem lindo, tem um laguinho ali no fundo, aí tem esse monte de verde. E ali atrás daquele cercado, tem umas cabras também. É super legal. Cheers! Eu tô muito longe! Saúde! Saúde! A todos nós! E o que a gente faz nessa vida, além de supermercado? Comer. Então, teve aquele tanto de feijoada no almoço. E agora a gente vai fazer, pela primeira vez, uma coisa que a gente tá querendo fazer há muito tempo. Sushi em casa. Já temos aqui, ó, o processo acontecendo. O nosso Sushi Man. Sushi Man? O Jorge. E aí temos aqui todos os ingredientes e coisas, cream cheese, que não pode faltar, né? Porque como bons brasileiros que somos, comemos sushi com cream cheese. E aí é isso, vamos ver se vai dar bom esse negócio. Tem que fazer o arroz ainda. Vamos lá! Vamos ver! Ok, gente, agora estou aqui para dar um recado muito importante para vocês, antes de finalizar esse vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro. E é o dia em que eu tiro as minhas férias, em que eu começo as minhas férias. Eu tô há 4 anos no YouTube e nunca eu fiquei mais de uma semana sem postar vídeo aqui para vocês. E sempre que eu tiro férias, sempre que a gente vai viajar, enfim, que a gente diz que a gente tá de férias, eu nunca tô de férias porque eu tô sempre gravando, editando e postando para vocês. E aí eu decidi tirar uma semana para não postar vídeos, para não ter que editar, para não ter que me preocupar com isso, para realmente tirar férias, as minhas primeiras férias de verdade em 4 anos de YouTube. E aí, essa semana, a gente não vai ter vídeo. A gente vai voltar a ter vídeo na quarta-feira da semana que vem, que aí eu já vou estar de volta. Eu provavelmente vou gravar algumas cenas da nossa viagem, porque a gente vai viajar. A gente tá indo para Portugal na quarta-feira, vamos passar 5 dias lá e vamos fazer 5 cidades em 5 dias. Acho que vai ser muito legal. E aí também, por ser uma viagem muito corrida, por a gente estar cada dia num lugar e vai ser bem cansativo isso, eu decidi aproveitar esses dias realmente para já fazer essas férias de verdade, porque senão ia ficar muito difícil estar gravando, editando e postando para vocês tudo ao mesmo tempo. E é claro que eu não vou sumir. Eu vou estar no Instagram, vou tentar fazer bastante stories para vocês, da viagem, arrumando as malas, tudo direitinho. Mas eu realmente precisava dar uma parada aqui com o YouTube, porque é algo que eu amo fazer, vocês sabem, né? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo o que eu faço. Só que é bastante cansativo, porque eu faço tudo sozinha. Eu gravo, eu edito, eu faço tudo. E além do YouTube, eu também tenho a minha casa para cuidar, eu tenho a nossa vida para cuidar. E eu sei que muita gente acha que fazer YouTube é uma coisa super simples, só que não é. Enfim, eu decidi que eu merecia esse descanso. Mas é um descanso curto, a gente vai ficar aí sem vídeos na quarta, na sexta e na segunda. E aí depois na quarta que vem a gente já está de volta. Eu fico com o meu coração meio dividido, porque eu não gosto de faltar com vídeos para vocês, vocês sabem disso. Sempre que acontece alguma coisa eu não consigo postar. Eu fico me culpando por horas, eu me sinto mal. Então, não é fácil, mas eu decidi que é a hora, né? Que eu precisava disso e que também não é tanto tempo assim. A gente vai perder três vídeos e depois a gente volta ao normal, tudo volta ao normal e a gente continua postando como sempre, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, para ver tudo que eu vou aprontar aí nessa semana longe do YouTube. E era isso, gente. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!